Fala, pessoal! Olha o que eu preparei pra você, gente! Eu preparei pra você esse conteúdo aqui exclusivo, olha, seleções de videoaulas para concursos biomédicos. Se você é biomédico, se você está nessa aula de revisão aqui hoje, cara, você não pode perder. Vou até aumentar aqui pra você ver, ó, esse e-book que eu preparei pra você. Em vez de você ficar perdendo tempo buscando aulas, porque normalmente o que o cara faz? Aí, pega o edital do concurso, vai lá, pega aulas. Beleza! Mas aqui, eu poupei esse tempo pra você. No método Memorize, eu te ensino a estudar de forma escalável, retendo conteúdo. E esse e-book, então, olha só. Uma incrível seleção de conteúdos para o biomédico sair na frente da concorrência. Você não vai perder tempo mais garimpando nada na internet. E a seleção de videoaulas do professor Eren, embasado no edital de concurso e residência, comentado em videoaulas por vários professores e profissionais da área de biomedicina, que eu já garimpei na internet pra você. Então, é conteúdo relevante, tá bom? E aí, tá aqui, né, tudo que você tem, olha, ele tá falando de atualidades, né, de 2021 e 2022, que você vai precisar fazer concurso. Ele tá falando de legislação específica do SUS para biomédicos, sem perder tempo com outras coisas. Epidemiologia, conhecimentos na área específica, noção de informática, raciocínio lógico, língua portuguesa. Pra que você quer mais? Cara, todos os videoaulas estão aqui, olha. Na hora que eu clico aqui, já tem um link que vai direcionar você pra aula no YouTube. Tá bom? Olha só, eu quero estudar legislação específica do SUS, a lei 80 barra 90. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui e, automaticamente, quando eu clicar aqui, olha, abrir, abrir em uma nova janela, uma nova guia, tá bom? Pra você deixar o livro aberto e o e-book funcionando do lado. E aí, olha só, vai abrir diretamente em cima da legislação que eu já baixei lá pra você. Olha o professor falando aqui, olha. 41 minutos de aula falando sobre questões, só galei 80, 80 de 90. E o melhor, nessa perspectiva, olha só, esse professor já caiu numa lista de transmissão. Então, eu peguei isso aqui, dou uma lista de transmissão desse professor. Então, você não vai perder tempo mais, meu querido, buscando isso aqui na internet. Eu já reservei isso pra você. E aí, você vai assistir ao professor, ele vai comentar exercício, vai falar sobre isso. E olha só, quanto mais conteúdo você estudar, mais garantia você vai ter de passar num concurso. E é óbvio, estudando com o método Memorize, você vai sair na frente com essa ferramenta e o método Memorize. Aproveita a promoção hoje, pessoal. Tudo em promoção pra você se dar bem no concurso. Até lá, te vejo do outro lado, hein? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto